Previsão do Tempo. Oferecimento Fruc. Olá, esta é a Previsão do Tempo para o Redação Informativo desta quarta-feira, dia 21 de dezembro. E hoje é o primeiro dia do verão no Hemisfério Sul. Para este ano, tem novidade aqui no Vale do Taquari. A meteorologia mostra que o clima deverá ter influência da laninha, que é o fenômeno que resfria as águas do Oceano Pacífico. Mas esse resfriamento não tem a ver com os nossos termômetros não aqui no continente. Significa que vai ter calor, máximas para janeiro, fevereiro e março, que podem alcançar facilmente os 40 graus aqui na região. O verão será mais seco também. E isso é uma influência direta do laninha. Ano passado, cabe a gente fazer um parênteses, no ano passado, o Vale do Taquari estava sob influência do el ninho, que provocou um verão mais chuvoso e menos quente também. Mas voltando a 2016-2017, a estação será com longos períodos sem chuva e enxurradas repentinas, acompanhadas de possibilidades de temporais isolados aqui no Vale do Taquari. Vamos agora ao mapa, saber como fica o tempo nesta quinta-feira. Em Lajeado, o dia começa com sol, mas pancadas de chuva chegam à tarde na região. A mínima na quinta-feira é de 22 graus e a máxima alcança os 35 graus em Lajeado. Em Arroio do Meio, o dia também começa com sol e bastante nebulosidade. As pancadas de chuva se alternam durante a tarde e o período da noite. Mínima em Arroio do Meio de 21 graus e máxima de 33 graus nesta quinta-feira. Mínima em Arroio.